Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Gente, ó, tô passando aqui pra conversar um pouquinho com vocês, falar pra vocês que eu postei vídeo ontem, né? Hoje eu queria postar também, né? Fazendo alguma coisa pra vocês, mas eu não consegui, gente, porque eu tô com cólica endometrial desde ontem, gente. Eu tenho endometriose e três miomas. Acho que eu já falei isso aqui no canal, mas tem gente que não sabe, né? Então, assim, ontem começou a tarde uma cólica terrível, passei a noite toda com dor. Hoje ainda tô com muita dor. Pra vocês terem uma ideia, meu marido foi comprar o remédio que eu costumo tomar, ele é a base de morfina. Eu já tive que tomar dois comprimidos hoje, gente, de tanta dor que eu tô sentindo. A impressão que dá é que, assim, eu tô com cólica renal, tá? Mas não é cólica de rins, não, é da endometriose mesmo. Dói tudo atrás, dói a barriga, gente. Dá a impressão que você quer ir toda hora no banheiro. Eu vou... De cinco em cinco minutos eu tô no banheiro, mas é por conta da endometriose, que deve tá inflamada, né? Quando inflama, dá essas crises fortes, né? E é isso, gente. Então, não gravei nada pra vocês, por isso. Eu tava ruim agora que eu levantei e tomei um banho. Tentei comer, mas não consegui. Comer só um tomate com um pouquinho de sal, sal, porque quando ela inflama, é por conta da alimentação, porque quem tem endometriose tem que evitar leite, massa, né? Que é farinha branca e açúcar. E eu sou danadinha pra comer açúcar, gente. E quando chega, assim, no frio, eu quero muito tomar leite com açúcar inescal, porque eu amo leite no frio, só que me faz muito mal e, além de tudo, eu ainda coloco açúcar, né? Então, assim, inflamou muito, eu tô com muita dor mesmo, tô toda inchada, né? Passei a noite com cólica, hoje ainda tô com cólica, já foi pro segundo comprimido, ainda tô sentindo um pouquinho. Mas, se Deus quiser, vai melhorar. Eu até ia na igreja hoje à tarde, não consegui por conta da cólica. Aí, gente, eu tô aqui no meu espaço, que eu desmarquei todos os atendimentos de hoje, né? Desmarquei tudo que eu tinha que fazer, que não dava pra atender, porque é cólica demais, a gente acaba ficando trêmula, né? Então, eu desmarquei. Aí, eu tô separando aqui uns alicates, que o moço vem pegar, né? E levar pra afiar pra mim, que tem bastante alicate aqui, que tá precisando de conserto e afiação. Aí, eu vim aqui, gente, separar um pouquinho, vou até mostrar pra vocês a bagunça que tá aqui. Pera aí. Olha, tem alicate aqui dentro, que eu tenho que dar uma olhada. Tem alicate aqui, tem alicate aqui, ó. Aí, eu vou dar uma organizada aqui, separar. Vou organizar aqui, separar, pra quando ele vir, já tá tudo prontinho aqui, só pra ele levar. Tem uns aqui que são das minhas filhas, eu já nem sei onde enfiei. Ah, tá aqui. Vou pôr nome em um aqui, que é da Renata. Deixa aí nos comentários, gente, tem mais alguém aqui que tem problema de endometriose? E a gente vai no médico e ele só vai mandando você tomar remédio, tomar remédio. Diz que uma hora passa, conforme a idade for chegando e a menopausa também. Mas, pra mim, tá complicado, viu, gente, de passar esse momento. Mas, tá bom, gente. Depois, a gente fala mais um pouquinho, vou separar aqui, aí eu mostro pra vocês, tá?